Surpresa! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Grae Diniz e meus amores, hoje a gente vai onde a gente viu a técnica que é utilizada para fazer um padrão de pontos como esse que é usado nessa blusa, essa blusa já faz um tempão que eu mostrei em uma live aqui no canal, minha gata vai começar a mear, eu já também vou, mas eu não vou parar de gravação, então já pelo menos se você deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho, as notificações e tem muita coisa boa. Ontem a gente viu a técnica que é utilizada para a confecção desse padrão de pontos, como mais ou menos você vai trabalhar para conseguir executar um padrão de pontos nesse estilo. No vídeo de ontem eu falei que é possível você utilizar outros pontos, por exemplo, dá para usar o leque, dá para usar a bombadinha, dá para usar diversos padrões de pontos para compor e criar esse desenho lindo e maravilhoso. Hoje a gente vai aprender a fazer esse desenho que está aqui na tela para vocês, essa blusa é muito simples de ser feita, é legal para você aproveitar todas as sobras de linha que você tiver em casa, porque é uma peça super colorida, super divertida, super tendência, dá para usar com diversos outros elementos, dá para fazer toda de uma cor só, dá para transformar no vestido, dá para você soltar a imaginação e confeccionar como se sentir mais à vontade. Eu falei para algumas pessoas que lá no meu Pinterest tinha muitas fotos de gráficos dessa técnica e muita gente me procurou falando, olha, faz esse daqui e eu não sabia, encontrei mais uns 15 ou 20, eu não sei, lá no Pinterest, que o pessoal começou a me mandar muito. Aliás, se você não me segue no Pinterest, tem que me seguir, o link está aqui na descrição, só seguir a gente por lá, lá você encontra muita coisa boa, tudo que eu já fiz, estou fazendo ou estou pensando em fazer, está lá no meu Pinterest, tá joia? E essa blusa me veio como uma sugestão, ensina a técnica e não é a primeira vez, junto com ela na foto veio também o gráfico, eu cortei para deixar a sua foto, o gráfico surprise, né? Se você quiser o gráfico você vai ter que ir lá no meu Pinterest para conseguir, né? E acompanhar a gente também. Eu também vou deixar a foto, o gráfico, o passo a passo, por escrito, lá no meu Facebook, lá na página do blog para você conferir. Eu estou com três postagens atrasadas no blog, estou com três postagens atrasadas, mas eu acredito que logo a gente vai conseguir colocar todas elas em dia, tá bom? Essa blusa, gente, a gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou o padrão de pontos ontem, a gente vai começar pela barra e vai trabalhar ainda e volta. Nesse caso aqui eu contei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cores diferentes, você pode usar quantas cores você quiser. Se você quiser fazer cada carreira de banco, vai ficar perfeito, tá bom? Ah, mas eu estou no vídeo de linkar, dá para usar? Dá. Que fio que eu vou usar? Como essa peça aqui tem ponto pipoca, eu aconselho que você utilize um fio que seja mais grossinho para ficar o ponto bem cheio. Também dá para usar ponto puff ou ponto folha, você escolhe qual deles é mais econômico e qual deles é melhor se adequar ao seu trabalho, tá joia? Eu vou começar minha peça pela barra e trabalhar ainda e volta fazendo a frente, depois trabalha as costas. Essa peça é trabalhada em retangular, você vai trabalhar o retângulo que tem a medida do quadril, até chegar ao tempo que você quer que fique o decote. Depois trabalha ainda e volta o ombro direito, ombro esquerdo, costas, a mesma coisa, você fecha em cima do ombro e as laterais e tudo isso está feito. É legal para quem está começando a fazer crochê, é legal para quem já sabe e é uma peça muito simples, dá para você fazer diversas cores, vai super combinar, vai ser super bem acerta e vai ser o que vai ser. E eu sei que muita gente vai ter vontade de fazer. O que eu pensei? Próxima semana a gente trazer outras, uma vez por semana eu trazer um gráfico dessa técnica de crochê. Se vocês concordarem com a ideia, deixe nos comentários. Lembrando que amanhã tem live no canal e nessa live de amanhã a gente vai ver mais dicas de como trabalhar essa técnica aí. Ou se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários, tá? Para a gente trabalhar juntinhas, fechou? Eu aconselho você a usar um fio 5200 tex para trabalhar essa peça. Eu queria fazer com o fio 200 tex? Quero. Eu queria fazer a blusa em tamanho real? Quero. Eu vou fazer? Não sei. Porque assim gente, para fazer essa peça para o meu tamanho, eu queria fazer para mim, né? Não era só para o canal não, eu queria fazer para mim mesmo essa blusa, que eu achei muito bonita. Eu levaria mais tempo para a execução. E o que eu poderia fazer seria bem simples, trabalhar com vocês agora padrão de pontos, com o que é feito padrão de pontos, e mais para frente, para trazer para vocês, quando frente e costas, ele vai assim, no jeito, a montagem. Ou, se vocês quiserem e concordarem, a gente trabalha essa daqui igual a gente trabalhou o conjunto, fazer até terminar. Tipo, é porque eu sei gente que não dá, no caso do short, do conjunto, do top, do short, do camisa, do colete, o short é para fazer um único vídeo, porque é uma peça menor, é mais rápida. Nesse caso aqui, mesmo fazendo o confio mais grosso, vai demorar bastante tempo para chegar no comprimento que eu quero. Mesmo fazendo um cropped, vai demorar bastante tempo para chegar no comprimento que eu quero. E aí, nessa, eu estou ficando de pés, como se diz, de pés e mãos atados. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero muito fazer essa peça. Eu quero que vocês me deem sugestões aqui nos comentários, de como a gente vai trabalhar essa peça aqui, tá bom? Me diz que eu vou precisar quadril, busto e comprimento da blusa. Só isso, só isso. Agulha e linha de crochê, da sua preferência. Lembrando que quanto mais grossinho for o fio, mais bonitos esses pontos de pipoca vão ficar. E quanto mais fino, mais delicadinho o trabalho vai ficar também, tá bom? Minha casa está doendo um pouquinho. Mas gente, não, porque não me preocupa não, tá gente? Então, eu estou com uma crizinha de amidalite e está meio dolorida a garganta. Eu torci muito com o problema que eu tenho na amígdala e ela está meio dolorida. Então, está ruim de falar um pouquinho, mas não estou conseguindo falar normal agora. E aí, a gente vai trabalhar dessa forma. Começamos pela barra, trabalhando de volta. Fazendo esse desenho aqui, porque ele não é igual àquele que a gente está fazendo, tá? Você repara bem, ó. Ele começa em linha reta, aí trabalha essa parte que eu vou fazer até aqui, depois ele vem com essa outra, depois você vai fazer essa outra aqui, depois você vai fazer essa outra, para chegar nesse ponto, depois ele vem com essa igualiana para chegar aqui, depois você vai trabalhar outra igualiana. Essa aqui é trabalhada em etapas, então a gente vai trabalhar isso aqui em etapas. Se paga, eu posso fazer esse negócio aqui em etapas também com vocês. Deixem nos comentários, por favor, como vocês acham que a gente deve fazer. De todo jeito, hoje eu já vou começar a fazer a blusa. Eu vou fazer a minha com... Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer com duas ou três coisas, não sei o certo ainda. Vou ver quais são as coisas que eu tenho em casa que dá para fazer. Eu gostaria de fazer para mim, né? Então, vamos ver, né? Gente, eu estou muito animada para a execução. Eu vou tentar deixar no primeiro comentário, listas materiais e explicações feitas em espanhol. Porque para colocar as explicações aqui em cima, mas bem que eu posso colocar as explicações também na tela. Tá, vou tentar editar esse vídeo. Pedi desculpa também, gente, e explicar que o outro vídeo que eu fiz não saiu com tudo certinho, com legenda, com tudo demais. Porque o YouTube... Por quê? Porque o vídeo ficou muito grande, eu subi pelo celular e quando eu terminei de gravar o vídeo pelo celular, não deu para ir. O arquivo inteiro. O arquivo não passava inteiro. Eu subi pelo celular e aí não tinha como. Agora eu terei que baixar o arquivo do meu computador para o celular e reeditar para poder subir novamente. Ficaria muito grande e irá muito ruim também, irá muito mais de trabalho. Então, eu prefiro depois deixar por escrito lá no blog, tudo explicar de um bom estilo e todo mundo para conferir. Fechou? Gente, esse é o primeiro vídeo da noite, daqui a pouquinho não tem outro. Dicas e sugestões deixem nos comentários e a gente se encontra daqui a pouquinho no passo a passo. Eu vou fazer essa blusa para mim com duas coisas ou três. Não sei, vou ver. Bora!